O melhor plano da Brasil Paralelo, livre de impostos. Aproveite a promoção e garanta mais de 500 reais de desconto. Assine agora e torne-se membro. O constitucionalismo, o neoconstitucionalismo, eles partem de um princípio. No constitucionalismo clássico, eu tenho princípios gerais que são colocados na Constituição de dignidade humana, etc. Os constituintes que puseram isso na Constituição são também legisladores. Funcionou a constituinte ao lado do poder legislativo o tempo inteiro naqueles quatro anos. Eles pegam um princípio que eles representantes do povo colocaram e fazem as leis de acordo com aquilo que eles pretenderam colocar naquele princípio. Então, eu interpreto sempre a Constituição através de um princípio que, num aspecto daquele princípio, foi regulamentado através da legislação. O que representa o neoconstitucionalismo, o consequencialismo? O poder judiciário, analisando o que interessa a aplicação de acordo com o pensamento deles, ministros, daquele princípio que lá está, se a lei não é exatamente aquela que eles entendem que está no princípio, eles interpretam o direito através do princípio e não através da lei representativa e que sempre foi aplicada do princípio constitucional. Então, o princípio está de forma genérica, que eu posso interpretar como quiser. O princípio da dignidade da pessoa humana, que é muito usado. Dignidade da pessoa humana, eu pego dois princípios, duas posições diametralmente opostas e defendo como princípio da dignidade humana. As abortistas dizem que é o direito da mulher. Os que defendem a vida, que é o direito de defesa da vida, os dois lados declarando exatamente, estão defendendo o princípio de dignidade humana. Por isso é que o legislador, que é o intérprete do povo, o legislador o que faz? Ele pega o princípio e de acordo com a interpretação do povo que o elegeu, ele faz a lei, mostrando qual foi a parte que realmente interessava do princípio e que foi colocado na legislação. Quer dizer, em matéria do aborto, há diversos projetos que não são aceitos no Congresso Nacional. E se não são aceitos no Congresso Nacional, é porque os representantes do povo entendem que o povo não quer, que se quisessem ser os primeiros para fazerem até com que a sua imagem perante os eleitores crescesse, iriam aprovar. Não cabe ao Supremo fazer aquilo que é competência exclusiva. Bom, fez o meu caro amigo, grande constitucionalista, Luiz Roberto Barroso, na turma dele, quando disse que o aborto seria permitido até três meses, e não está em nenhuma lei. E há projetos de lei que não são aprovados porque os representantes do povo não querem, porque o povo não quer.